É a feira do móvel, é na beira da linha também, sabe onde? De Arapiraca, é muito legal essa feira. Arapiraca é a? A lagoa. É Brasil, não é isso? É do Brasil. Na América do Sul, não é isso? Ah, no Brasil, do dia. Olha aí, agora esse povo não é louco ficando dentro da linha. E se chover, como é que faz? Aí corre, molha tudo. É lá, é assim, a porta, é bacia, é tudo lá. Então, o povo precisa conhecer isso, né? Precisa ir lá no estrangeiro, né? É móvel, móvel no meio da rua. É a loja, olha os colchão, é sofá, quando dá a chuva, é da hora. E tudo novinho, não é isso? É novo, sai quilômetro, é porque tem gente que tira das lojas e coloca lá para vender. Então, nós estamos chegando agora para os condomínios de Osasco, região oeste, né? É só visitar essa cidade maravilhosa, né? Cada coisa bonita. Não é isso? Lá, nessa linha aí do trem, mas também... Esse é o balcão de negócios da TV Agendão, pelo Zivaldo Franco, combinado? É, levando para vocês conhecerem, né? Um pouco do Nome, de Osasco, região oeste, né? O pessoal que tem dinheiro, né? É sim, que é no Zivaldo Franco. E o Marquinhos Turismo, 36914472952245252, tudo 011, WhatsApp, hein? Passagem tudo parcelada, a partir de 2021, já reserva, não é isso? É. Nós vamos para Alapiraca. Eu já vou fazer o reserva, já está reservada a minha passagem já, na semana. Você vai no comando lá, né? E filmando tudo, não é isso? Filmar tudo de novo, trazer outras filmagens novas. Aí essa feira, toda segunda-feira, é bem pertinho do mercado público. Daqui a pouco nós vamos visitar. A linha do trem é todo dia, né? É. A linha do trem lá, que o trem passa... É, todo dia, é todo dia, todo dia, a feira do rolo. Em Alapiraca também tem a feira do rolo, mas não é na linha. Mas rolo não queremos mostrar esses bandidos, não. Não, quero não. Não pagar para nós, também não põe. Se pagasse, a gente estava aí. Se pagasse tudo em dólar ainda. Quem vê essa empresa que eu sou bandamba.